Música 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 De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga e eu curto até o instante Gira, gira, se para com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, 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 dança tudo Pula, 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 vem pela nossa turma Pula, 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 pula Gira, 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 gira Pula, 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 gira, 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 gira Pula, 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 e pra nossa turma Pula, 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 gente tem mais legal Pula, 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 vem cá se pula Pula, 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 e pra nossa turma Pula, 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 p